Proteger e embelezar suas paredes nunca foi tão fácil. Com a argamassa AC1 e um rolo de textura, nós vamos criar um efeito geométrico aleatório em suas paredes. E fica a prova d'água, então bora pro vídeo! Começamos misturando a argamassa AC1. Ela é feita para áreas internas, mas como a pintura é impermeabilizante, pode ser feita também em áreas externas. E esse aqui é o ponto da massa. Como minha parede está apenas rebocada, eu vou umedecer antes da aplicação. Nós vamos espalhar uma camada de 2mm de espessura para fazer essa textura. Nesse tipo de textura que é mais delicada, quanto mais bem aplicada for a argamassa na parede, melhor vai ficar o resultado final. Temos que fazer aos poucos e aplicar a textura como eu estou fazendo aqui. Esse rolo você encontra em casas de tinta ou na internet. Depois que secar, eu vou fazer algumas marcações. Feito isso, você pode deixar desse jeito que já fica show de bola também. Aqui eu divido meu painel em 3 partes. Eu uso uma chave de fenda com 0,5 cm de largura para arriscar. Feito isso, eu vou usar um nível de bolha para criar as formas aleatórias. E aí não tem erro, é só respeitar o nível e o prumo que o resto vai se criando. Eu vou fazer um nível de bolha para criar as formas aleatórias. E aí Legenda por Sônia Ruberti Agora vamos usar a tinta texturizada Smart Color Com ela nós vamos ter a garantia que a água não vai entrar mais no nosso trabalho Eu vou usar o pigmento uma gota na cor amarelo óxido para dar a cor E um pouquinho de preto também Agora eu vou mostrar para você que com só uma de mão desse produto o resultado é esse E está pronto o trabalho de hoje Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você Valeu!